Obrigada, Cecília. É com muita tristeza que nós informamos agora a morte da nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, a Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixaram de fazer efeito nesses tratamentos nos últimos dias. Glória morreu esta manhã no Hospital Copstar, na Zona Sul do Rio. Glória Maria fez história no jornalismo brasileiro. Com muita coragem e determinação, um talento especial criou um estilo próprio de fazer reportagens. Foram cinco décadas de sucesso na TV. Ela foi pioneira em muitas jornadas. Passou por caminhos do jornalismo que ainda nem existiam. Por terra, pela água, pelos ares. Curtiu o visual aqui da Pedra Bonita? É fantástico. A primeira repórter a gravar em pleno voo. A partir dessa matéria da Asa Delta, é que começou um pouco essa coisa dessa matéria participativa, né? Do repórter participar da matéria. Até aí não tinha isso. A primeira a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. Missão cumprida, mesmo quando a luz da câmera falhou. E aí queimou a luz, queimou a luz e um minuto para entrar no ar. Aí eu olhei, o câmera, o Padula olhou para mim e disse, acende o farol. Aqueles farols grandes, né? Da veraneio, aí acendeu o farol. Só que, bom, iluminava aqui. Mas tinha que me iluminar no rosto, né? Aí eu falei, não tem problema, eu fui de joelho. A primeira vez que a gente entrou ao vivo, uma transmissão a cores, foi assim, iluminado com o farol do carro e eu e o câmera de joelhos. E ficou bárbaro. Que tal começar essa nova fase da TV? A primeira repórter que gravou uma matéria em alta definição na TV brasileira. Quase três horas de viagem e finalmente nós estamos sobrevoando, nós estamos chegando à aldeia dos Camaiurá. E eles já estão lá embaixo esperando a nossa equipe. Somos recebidos pelo Cacique Cotoque, pelos homens e pelas crianças Camaiurá.